O projeto Olhar Atento, a linguagem cinematográfica no cinema silencioso, propõe três vídeos. O primeiro deles, a gente vai analisar questões fundamentais da composição da imagem no filme, ou seja, o enquadramento, nada mais do que um estudo sobre a relação da câmera com o objeto a ser filmado. Para isso, o objeto referencial vai ser o ser humano, e os exemplos são de filmes da era do cinema silencioso, que vai aí desde a invenção do cinema, em 1895, até a invenção e a utilização do som no cinema, no final dos anos de 1920. Lembrando que isso não é necessariamente uma unanimidade e uma regra. O primeiro filme sonoro é o cantor de jazz, The Jazz Singer, de 1927. Contudo, ele é um marco histórico, mas ele não é como se, a partir ou depois do cantor de jazz, todos os filmes começassem a ser sonoros. Não, o cinema mudo perdurou por mais alguns anos, em alguns países mais. Normalmente, dentro de qualquer obra audiovisual, nós encontramos diversas formas de segmentação dessa obra. A divisão mais básica dentro do cinema é plano, cena e sequência. O plano, nós podemos entender como um segmento de tempo entre um corte e outro. Ou seja, foi dado o clique na câmera, foi dado o outro clique na câmera. Esse pedacinho de filme, que depois na hora da edição vai ser reduzido, por exemplo, Isso é um plano, né? A câmera pode estar parada, a câmera pode estar em movimento, mas essa unidade do filme é o plano. Uma cena já é formada por vários planos. Já uma sequência são várias cenas. A minha proposta agora é que a gente analise alguns filmes mudos e como eles foram construídos em relação ao seu enquadramento. Mas antes disso, eu queria deixar claro que a linguagem cinematográfica é muito flexível. Ou seja, determinados enquadramentos, determinados ângulos, distâncias, focos, movimentos de câmera podem ser utilizados para as mais diversas situações. Existe sim o que a gente pode dizer de uma utilização mais recorrente de cada aspecto da linguagem cinematográfica, mas de forma alguma isso é limitador. O que é que a gente pode dizer de uma utilização mais recorrente de câmera? O que é que a gente pode dizer de uma utilização mais recorrente de câmera? O que é que a gente pode dizer de uma ideia diferente? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto